Porboletinha Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Poti poti, perna de pau Poti poti, perna de pau Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramini Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramini Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed Ou stories Marcando a giramini O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais Diversão garantida É com a giramini Mili, mili, beijos pra você Vem, mili, beijos pra você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Eles se escucham Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do truco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o truco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do truco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o truco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Olá milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar Bastante água Para nos mantermos Hidratados e saudáveis? Hum Eu adoro beber água No verão então Eu bebo muito mais Mili milha beijos pra você Olá milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili É muito legal Mili milha beijos Eu desço a ombro Geli pé Geli pé Na cabeça Ombro Geli pé Geli pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Geli pé Geli pé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro Geli pé Geli pé Olhos Geli pé Geli pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Geli pé Geli pé Agora sem cabeça E nem ombro Geli pé Geli pé Geli pé Geli pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Geli pé Geli pé Agora sem cabeça Ombro E joelho Geli pé Geli pé Geli pé Geli pé Geli pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Geli pé Agora sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Geli 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 pé Tchau, tchau. 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 Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Olá, milha amigo! Venha conhecer a TV Giraminha. 24 horas por dia, sem intervalos. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Diversão garantida é com a Giramili. Mili, Mili, beijos pra você! Delegado e pai Francisco foi pra prisão. Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? O que fazer? Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você já conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify Deezer Apple Music E nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida É com a Gira Millie Millie, Millie beijos pra você O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a torneirinha Vamos o rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, Gira Millie Pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar É o fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega o sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela E faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique É pique, é pique, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela E faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo Corta o bolo Todos vão cantar Parabéns 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 Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili 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 beijos pra você Meu cachorro Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao 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 Mião, meu ou Ao 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 Miao, miao, miao Ó ao ao Miao, miao, miao Miao, miao, miao Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lave, lave a minha mão Aú, aú, aú Aú, aú, aú Miau, miau, miau Aú, aú, aú Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos A milha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira a milha e seus bichinhos A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Mili-mili beijos pra você Obrigado.